30 profissionais de saúde de Manaus estiveram em Fortaleza para participar de um treinamento em ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea. O curso aconteceu no Citicor. O Dr. Juan Merri, ele que é diretor do programa de ECMO aqui do Citicor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pela entrevista. É um prazer. É todo nosso que está mostrando esse momento importante de treinamento, já que fala-se tanto em ECMO nesse momento. Nunca se falou tanto em ECMO, né, doutor? E vemos diariamente a importância do ECMO, principalmente por conta do Covid agora. Como é que está sendo esse treinamento especificamente dessa vez? Uma forma muito interessante, um grupo que vem de Manaus, de um hospital público orientado para a parte pediátrica, mas que também atende adultos, uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiras, cirurgiões, fisioterapeutas, né? E que estão, fizeram uma demanda de um treinamento, também estão com as solicitações para iniciar o programa lá. Eles querem ter maiores conhecimentos e algumas experiências aqui do grupo aqui de Fortaleza. Nós fazemos esse treinamento há três anos, né? Cada três meses temos um grupo de 30 pessoas, em forma teórica e prática, com simulação realística, com discussão de casos clínicos, com administração de situações de crise, né? As situações que geralmente acontecem, você tem que estar treinado. E nós optamos por fazer simulações para treinar os profissionais, neste caso, o grupo de Manaus, que muito nos honra com a presença deles nesse curso específico. Nesses três anos, já recebemos muitos grupos que vieram de outros estados, né? Inclusive de fora do país, a fazer esse tipo de treinamentos. Nós somos da área do transplante cardíaco, do coração artificial. Entramos também há três anos no treinamento dessas turmas em ECMO, mais orientado para o lado do coração, mas também fazemos na parte respiratória, o veno venoso, que está sendo muito solicitado, essa demanda por conta dos graves problemas da função pulmonar dos pacientes acometidos com Covid-19. Então, é uma solicitação para ontem dessas equipes. Nós temos que contribuir para treinar essas equipes, porque cada um, no seu hospital, na sua localidade e na sua região, está precisando dar um suporte e uma resposta às necessidades locais. E aqui é como se estivesse no UTI mesmo. Pronto, aqui é a nossa sala de simulação. A gente tenta simular o mais próximo possível da realidade do aluno, para que ele se sinta realmente dentro de um ambiente com paciente em ECMO, para que esse aluno, ele vivencie realmente as complicações do dia a dia desse paciente em ECMO. Normalmente, quais são as dúvidas mais comuns? O manejo mesmo do paciente, né? O dia a dia do paciente, as complicações inerentes ao circuito, essas são as principais dúvidas. Então, a gente tenta simular o máximo, o mais realístico possível. E, Juliana, vocês não só realizam esses cursos aqui em Fortaleza, como também até em outros países. Vocês vão até outros países para ministrar esse curso, não é isso? Já teve esse desafio de levar esse curso para alguns outros países. A gente foi convidado e tenta levar o mais próximo da realidade deles, do que a necessidade do que eles estão solicitando para a realidade de cada instituição. E já foram para onde, por exemplo? A gente já foi para o Peru, já fomos para Santiago e em outros estados aqui também do Brasil. E sempre trazendo também equipes de vários hospitais aqui do Brasil. Com certeza. E a doutora Patrícia Lopes ministrando a parte agora teórica do treinamento. Como é que é esse momento, doutora? O curso de ECMO, ele consta realmente de partes da teoria, inclusive algumas partes já foram feitas através de mídias. E aqui nós estamos apenas contemporizando pequenas aulas que estavam em falta. A gente normalmente faz esse jogo de aula teórica, enquanto parte da turma está na aula prática. Depois há o revezamento quanto a isso. É fundamental essa parte teórica, principalmente para a gente aproveitar a questão de dúvidas e passar mais ou menos o manejo clínico nosso. A experiência pessoal é fundamental nessa hora e as dúvidas. E os estudos de casos, normalmente levantam muitos questionamentos? É. As partes principais que nós vamos até aqui são casos clínicos, que serão todos ministrados, principalmente amanhã. Aqui a gente tenta colocar a teoria junto com casos clínicos, apresentando em conjunto. E normalmente quais são as dúvidas mais frequentes na aula teórica? Milhares. Aí vai desde a parte da fisiopatologia até o manejo clínico do paciente, o tipo de drogas utilizadas e principalmente a conduta durante a evolução do paciente em ECMO. Então são detalhes que no dia a dia a gente vai se aperfeiçoando e sabe que eu preciso ter todo um aparato, porque naquele local, ou principalmente durante o trajeto com o paciente, eu não terei os recursos necessários. Luciana Padilha, uma das alunas aqui do treinamento. Como é que está sendo o treinamento, Luciana? Está sendo muito interessante, bastante proveitoso. E viemos em uma equipe grande, né, lá na nossa unidade. A gente ainda não trabalha com ECMO, mas viemos todos para nos prepararmos para quando iniciar esse serviço lá. Já deu para aprender muita coisa? Já sim, com as aulas práticas, agora com a aula teórica está sendo maravilhoso. Tirou muitas dúvidas? Bastante, cada vez mais. Estamos aqui na parte prática da pediatria, que é a ECMO, não é, Selma? Isso, é um circuito de ECMO, destinado a crianças de 0 até 23 quilos. Esse circuito, ele é planejado, ele é com toda a monitorização destinada a pacientes neonatos e infantis, nessa faixa de peso. E aqui você orientou, né, a gente viu aqui orientação de rotina. Sim, nessa ilha nós estamos abordando a parte de checagem de circuito e o intuito é de realmente quem, eles que vão iniciar um serviço que vai trabalhar exclusivamente com pediatria, então o nosso curso está mais voltado para esse tipo de paciente, com todas as particularidades, com todos os cuidados que deve ter todos os profissionais que vão trabalhar nesse serviço. O circuito de ECMO, ele é responsabilidade de uma equipe de médicos e de fisioterapeutas e de enfermeiros e de perfusionistas, que conduzem esse evento de ECMO da melhor forma possível, tentando intervir e prevenir todos os acidentes que podem vir a acontecer, ter consciência de tudo que pode vir ter, de intercorrências nesse paciente junto com o circuito de ECMO. E é por isso que esse é nosso objetivo, é treinar esses profissionais para que eles se sintam capazes e aptos de realmente conduzir um evento de ECMO com a maior segurança ao paciente. A gente viu que eles pegaram rapidinho, né? Sim, são profissionais médicos, fisioterapeutas e enfermeiros que já têm toda uma vivência de uma UTI, então isso fica muito mais fácil você passar, porque são pacientes, eles lidam com pacientes críticos e o ECMO, ele realmente é sempre junto de um paciente crítico. Então vai ser um cuidado a mais, né? Mas vai ser com certeza um grande passo para que esse hospital possa intervir em assistência circulatória, em assistência ventilatória para esses pacientes críticos. Nós vamos fazer outros cursos agora abertos para a Fortaleza e para todos que se inscrevam, finais de junho, né? 22, 23 e 24 vai ser em forma online, a partir das 20 horas a gente toca as partes básicas do treinamento. E os dias, sábado e domingo, 26 e 27 de junho, fazemos a parte importante também da parte prática, com simulações realísticas, a gente coloca determinados exercícios e situações para que aquela pessoa que está fazendo o treinamento saiba e aprenda a se desenvolver nessas situações de crise, que é o importante, né? Então, isso é muito interessante, isso é uma situação que aprendimos com a sociedade internacional da ELSO e cada vez estamos aprimorando mais, tendo esse tipo de material que é com bonecos, com software, com situações clínicas diferenciadas para fazer pensar o aluno, se é enfermeira, o médico, o fisioterapeuta, como agir nas situações, principalmente de crise, quando acontecem esse tipo de percalços no atendimento dos pacientes.